Tem que pegar trem pra um lado, ônibus pro outro, e é muito trânsito também, não é? Eu falo porque eu já trabalhei na Zona Leste, e eu sei a dificuldade que era chegar até alguns lugares. Tem lugares mais fáceis de chegar, né? Os lugares onde tem metrô próximo ali, na região de Tatuapé, esses lugares é simples, mas o problema é pro meião lá. Ou eu tô mentindo? Ah, é um pouquinho, né? Tem que pegar o ônibus, né? Então demora um pouquinho, lógico que fala um trânsito, né? O Caio Maiorão também é da Zona Leste, né Caio? É verdade, eu tenho que esperar umas duas horas e meia o ônibus passar. Duas horas e meia só pra passar o ônibus? É. Desta maneira! Nós todos eles são corintianos, Bruno. Estão acostumados às adversidades da vida, aos sofrimentos que a vida traz consigo, né? Então, corintiano já nasceu pra isso aí mesmo. Olha, Vitória, sem sofrimento não tem graça. Mas eles mesmo dizem, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor, não é? Ah, é nada. Pode falar assim, né? A torcida não canta isso? É, é uma parte da torcida, né? Não são todos. Você, como torcedor, não considera essa frase? Não acha ela uma verdade? Olha, eu acredito que já foi torcedora, principalmente o pessoal que viveu os anos 70 e 60, que o time não ganhava nada, né? Eu vi meu time ganhar tudo. Vi ganhar quatro brasileiros, um mundial, meia dúzia de paulista... Um mundial? Que mundial? Não é aquele mundial de 2000? Um mundial estimado pela FIFA, inclusive. Na verdade, o Corinthians... Deixa eu defender aqui o Corinthians. Na verdade, o Corinthians é o único campeão mundial de todos os tempos. Antes não houve e depois também não. Porém, é tipo Jesus, assim, sabe? Não tem. Dividido, não existe nada antes nem depois. Só o Corinthians é o único campeão mundial, né? Conhecido pela FIFA. Então, dale Corinthians. Dale Corinthians. Eu acho que você... Isso aí. Parabéns, parabéns. Parabéns. Muito bem, ó. Meio dia 11, você vai ligar pra cá, vai participar, trocar essa ideia, fazer essa fanfarra e... Vai concorrer a camiseta do Comendo Bola pra quem ligar aqui, ó. Camiseta exclusiva com quatro buracos, certo? Só o Comendo Bola te dá a camiseta com quatro buracos. A camiseta aqui é incompiável, incomparável, invedável e também emprestável. Porque você não pode emprestá-la pra ninguém. Beleza? Só quem ligar aqui, 0 operadora 1138710744 ou deixar uma mensagem lá no blog que tem os vídeos hoje, comentar www.comendobola.blogspot.com. Beleza? Beleza. É desta maneira, senhora.